Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Tava eu aqui, né? O tempo aqui tá bem frio, acho que o Brasil todo tá esfriando agora nessa época e dá vontade da gente fazer um lanchinho quentinho, né? Eu vou... Aí eu tava lá no Facebook, vi uma receita de uma coisa que eu gosto muito, mas nunca fiz. Até porque acho bem difícil a complexidade pra fazer, que é pamonha. Sendo que eu vi uma receita de pamonha de liquidificador. Aí eu tenho milho aqui em casa, vou aproveitar, vou fazer e vou gravar pra vocês, que talvez você também não conheça e queira fazer na casa de vocês. Eu vou gravar e vamos ver no que dá, né? Vamos ver se é bom, vamos ver... Aqui ó, tô aqui com seis espigas de milho já, vou tirar ela. Vou mostrar pra vocês como é que faz, tá bom? Peraí que eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Milho, eu vou fazer um passo a passo aqui, depois eu deixo todos os ingredientes aí, tá gente? Não é muito ingrediente não. Seis espigas de milho. O que que eu vou fazer com seis espigas de milho? Vou cortar, vou tirar essa casca dela, né? É... A palha, né? Casca não, a palha. E vou debulhar o milho, cortar ele com a faca, vou tirar todo o caracinho do milho, todo o grão dele. Eu gosto de tudo que é de milho. Eu nunca fiz pamonha, eu sou acostumada, eu compro, sabe? Pamonha pronta. Aquela pamonha tradicional, que ela vem embaladinha na palha do milho. Sendo que... Aquela pamonha eu não faço, né? Eu não sei fazer. Nunca fiz. Aí, o que eu vou fazer? Quando eu vi essa receita, eu falei, ai, essa vai minha vida. Aí, eu vou fazer aqui, vamos comer o milho. Eu vou cortar todo esse milho aqui, vou cortar todo esse milho, vou tirar toda essa palha desse milho e vou cortar ele todinho e já volto pra vocês, pra ver o que não ficar lá. Aqui, já tirei toda a palha do milho, agora eu vou debulhar ele, vou cortar ele todinho. E aqui, gente, olha, eu juntei o cabelo do milho, sabe? Tem uns que vem ruim, você descarta. Esse que tá novinho assim, ó, que tá bom, você pode guardar. Eu utilizo pra chá, porque ele é muito bom pra crise renal. Eu tenho problema renal, problema pedras nos rins, né? Eu tenho cálculo. E sempre que eu posso, que eu tenho milho, eu tomo chá de palha de cabelo de milho. Sabe, até vende, em casa de ervas naturais, até vende cabelo de milho pra esse tipo de chá. Aí, sempre que eu compro milho, eu guardo o cabelo dela. Isso aqui amanhã já tá sequinho e bom pra fazer chá. E o chá não tem gosto, tá, gente? Não tem gosto ruim, não amarga, não tem nada. Cabelo de milho, né? Não tem como amargar. Fala pra mim, você conhece esse chá pra cálculo renal? E você conhece outro tipo de chá pra me indicar pra cálculo renal? Eu sempre tomo, assim, aqueles convencionais, né? Quebra pedra, cabelo de milho, tomo chá de folha de abacate. Esses são os que eu tomo. Tô sempre tomando ele. Eu ainda não tenho estágio de medicação e nem de cirurgia. Mas eu sempre vou prevenindo tomando chás que são bons pra esse tipo de problema. Tô sempre tomando chás que são bons pra cálculo renal. Tá aqui, ó. Rendeu essas seis espigas de milho. As seis espigas de milho rendeu isso aqui de milho, ó. Tá vendo? Agora entra a parte do liquidificador. Peraí que eu vou levantar vocês que são muito baixos. Vamos lá. Então eu tenho aqui as seis espigas de milho. Eu tenho aqui uma caixinha de leite de coco. Eu tenho aqui meia xícara de açúcar. Eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Ó, vou pôr uma pontinha de colher de sal. Duas colheres de manteiga. Ó, duas colheres de manteiga. Agora, gente, eu acho que a minha dificuldade vai se bater. Porque o liquidificador vai ficar bem pesado. Eu vou colocar também coco ralado. É opcional. Mas eu gosto, eu vou colocar coco ralado. Vou colocar um pouquinho de coco ralado. E vamos ver. Eu imagino que isso vai demorar um pouquinho pra bater. Porque é bem pesado, né, gente? Isso é só mistério. Pronto. Agora, na hora que eu tava batendo, eu coloquei junto aqui, é... Três colheres de leite em pó. Gente, aí vocês vão falar pra mim, pamonha não leva leite. Tá bom, pamonha não leva leite. Mas eu quis botar leite em pó. Mas eu falo pra vocês, eu sei que provando aqui cru, já tá uma delícia. Agora o saquinho que eu tenho, eu tenho esse rolo aqui, tá vendo? Eu vou usar ele mesmo. Pra cozinhar a minha pamonha. Não é o ideal. Eu sei que não é o ideal. Mas é o que eu tenho aqui e eu vou usar esse saquinho. Eu não sei quantas pamonhas vão dar. Eu vou... Eu vou medir aqui no copo... No copo de requeijão. Vou medir aqui no copo de requeijão, ó. Gente, eu gostei. O gosto disso é cru, assim. É muito bom. Porque milho também, né? Você... Eu já tomou suco de milho. Suco de milho é muito bom. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou tirar todo o ar. Ó. Vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho assim. Eu faço isso com todos aqui. Aqui, gente. Coloquei nos saquinhos, ó. Cortei. Tá vendo? Deixa eu ver se eu vou mostrar bem. Coloquei no saquinho. Cada... Eu medi no copo, né? De... De... No copo de requeijão. Deram cinco copos. Aí sobrou um pouquinho. Aí o que eu fiz? Eu coloquei no saquinho. Vou colocar aqui num pratinho arrumado. E vou levar pro micro-ondas por cinco minutos. É... Mas a cada minuto eu vou abrir o micro-ondas e vou virar o saquinho. Entendeu? Eu vou colocar lá cinco minutos. Aí deu um minuto, eu abro e viro. Deu mais um minuto, eu abro e viro. Com cinco minutos, vamos ver se tá bom. Enquanto termina ali, eu vou passar um cafezinho. Porque o tamanho pede o quê? Café. Quentinho. Gente, tá tão frio aqui. Tão frio. Mas é um frio, assim, de doer, tá? Eu fico só pensando nessas pessoas, gente. Tão na rua. Que não tem uma caminha quentinha. Que não tem, sabe? Aquele cobertorzinho. Teto pra morar, meu Deus. Que Deus te abençoe com essas pessoas. Eu vou te falar, hein? Eu tava sentada no meu sofá. Debaixo do pedredom. Assistindo TV. E eu não tava aguentando de frio. Tava doido, filho. Como aquela hora ali não bateu o pensamento. Ai. Pensando nas pessoas que estão na rua, sabe? Que estão vivendo... Gente, porque muita gente que mora na rua, eu acho que em sua maioria não é por opção, não. É por falta de oportunidade. Nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Sabe? Muita gente perdeu o emprego. Então, vamos juntar. Pegar nos nossos casos. Vamos juntar. Sabe aquele cobertor que você tem há anos que fica guardado? Sabe? Aquele casaco que tá lá guardado há muito tempo. Você quase não usa ele. Você tem preferência por outros. Vamos juntar esse tipo de coisa, de roupa, agasalho. E vamos doar, gente. Vamos sair. Bota no carro. Coloca no seu carro. E quando você estiver andando pela estrada, pela rua, você certamente vai encontrar alguém. Você vai ver uma família debaixo de uma marquise, de loja, sabe? Morando nesse estado que me entristece muito. Me dá uma dor no coração. Tá? Vamos fazer isso. Deixa eu ver se já tá pronto. Aqui, ó. Já tirei uma. Ó, não ficou cinco minutos. Eu precisei de dez minutos pra cozinhar. Não sei se você tá vendo a formacinha. Levou dez minutos pra cozinhar. Talvez se colocar menos quantidade, porque eu enchi muito micro-ondas, né? E acho que demoro mais por isso. E também você pode colocar esses saquinhos na panela. Com água quente, cozinhar na panela. Aí vai levar em torno de quarenta minutos. Gente, mas olha. Cremosa. Olha isso. Bem cremosinha. Bem gostosinha. Agora eu vou tomar com cafezinho. Conta aí pra mim como é que você faz. Se você já fez de alguma forma diferente. E se você fizer, me avisa. O que você achou. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.